É galerinha, caiu o Dud, o Dud ficou doente, pegou babésia, aí caiu a força da traseira dele, aí voltou um lado, aí o outro lado tá assim, fiz colocar essa tala, foi improvisada essa tala, eu que improvisei, emagreceu pra caramba, mas tá sendo medicado, ele tá bem, inclusive tá aí agora querendo cruzar com a vitória, eu soltei ele aqui num pouquinho, e tá aí, vamos ver se vai melhorar, sem essa tala aí ele ia andar e dobrava a ponta da pata, sempre dava uma forçada na ponta da pata dele, aí com essa tala aí deu uma, olha o jeito que ele anda, não, 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 vai pra lá, vai lá brincar, vai brincar, ei, aí ó, sem a tala pessoal, é pior sem a tala, porque ele dobra a ponta da pata, aí com a tala ele, ó, com a tala ele não dobra, tá vendo, e de ver, ó, tá vendo lá, ó, mesmo com a tala ele ainda fica querendo dobrar a ponta da pata, eu não sei porquê que essa perna dele ficou desse jeito aí, eu apliquei um remédio nele, quando ele ficou doente, e o veterinário disse que pode ser, pode ser que dê um efeito colateral, tal, porque ele já é muito velho, né, idoso, e pode ser que isso afetou também, ou pode ser a babésia também, que perdeu aí a força, né, não dá pra saber o que que é, na verdade, 100%, mas tá aí, ó, tá vendo lá, ó, sem aquela tala ali ele esfola toda a ponta da pata, você pode ver, a ponta da pata dele, ó, pode ver que tá esfolada a ponta da pata dele, tá vendo, aí como não tinha botinha, não tem bota pra comprar aqui, não acha, aí eu tive que fazer essa gambiarra técnica aí, isso tá ajudando, parece, tá ajudando ele não pisar errado, senão ele pisa errado, mas essa é a atualização aí da, essa é a atualização aí da, de hoje, do canal, tô com o Dud, tô com a Vicky, e tô com a filha do Dud com a Vicky, a filha do Dud tá ali, ó, filha do Dud com a Vitória, e tô com a Vitória, e o Dud esse ano vai fazer nove anos, nove anos, infelizmente não posso dizer que tá chegando a velhice com saúde, porque já tá tendo algumas complicações, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, e é isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço pra todo mundo, até o próximo vídeo, se Deus quiser.